Olá, eu sou o coordenador do novo curso de odontologia da Faculdade Unibalsas. Quero te fazer um convite muito especial para vir conhecer a nossa estrutura. No curso de odontologia, vocês terão aulas teóricas, práticas laboratoriais, atendimento clínico em pacientes e atividades complementares nos serviços públicos de saúde municipal. O nosso curso é integral, totalizando um período de cinco anos e formará cirurgiões dentistas aptos a exercer atividades tanto no âmbito público quanto na iniciativa privada. As matrículas estão abertas para o ano de 2022. Entre em contato, agende uma visita. Venha realizar o teu sonho, estudar odontologia aqui na Faculdade Unibalsas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto